O Pedro Arroves falou assim, pergunta inútil, já foi em Tiros, Minas Gerais? Minha família lá do lado, lá. Sério? É, minha família é de Carmo, Paranaíba, minha mãe, minha mãe acho que já morou em Tiros, não, morou em Quintino, Quintinos, é, lá perto. Sua mãe já morou em Tiros? Tiros foi meu primo, que hoje mora nos Estados Unidos, Denis, que morou em Tiros, agora que eu tô lembrando. Tem família sua que mora em Tiros e já teve um Tiro que morou em você, né? Um Tiro que mora em mim até hoje, nunca saiu uma bala. Gostou dessa? Gostou? Você tem uma bala até hoje aí? Tem uma bala até hoje. Você quer contar essa história? Ué, não contou da outra vez, não? Não, acho que não. Você tomou um tiro. Corte, prepara o corte. Marcão Blognejo baleado, baleado por artista sertanejo, ponto de interrogação. Tem gente que acredita, não, tem gente que acha que foi por causa de música. Ah, é? Porque naquela época onde a rivalidade entre eu e o Piumt ainda era muito intensa, tinha uma fã específica do Piumt que tentava me derrubar a todo custo. E ela me ameaçou de morte. Ave Maria. E algum tempo depois eu levei um tiro. E aí, quando eu levei o tiro, a galera veio. Marcão, você não acha que foi fulana? Só que eu falava, não, não foi, porque foi um assalto. Mas ela te odiava por quê? Porque eu era concorrente do Piumt. Por isso? Não era por opinião de um artista? Porque eu era concorrente do Piumt. Caralho, velho. E ela, assim, ela realmente... Por exemplo, alguns exemplos de situações. Eu fui quem soltou que o Hugo Pena e Gabriel ia largar. E aí ela começou a descer o pau. Ligou lá no escritório do Hugo Pena e Gabriel pra averiguar a situação e depois saiu espalhando a notícia. O cara não se informou direito. Que não sei o que tem. E uma semana depois eles confirmaram. Aí todo mundo cai em cima dela. Tá vendo? Você vai falar bosta e você toma no botão por querer atacar o cara. Tudo ela tentava me derrubar de todas as formas possíveis. Ela me queimou em vários escritórios. Ela tinha um poder de persuasão muito grande, essa menina. Com as pessoas. E ela criou uma turma contra mim, assim. Foi pesado nessa época. E aí, depois, ela acabou sendo expurgada do meio porque ela roubou o Henrique do Henrique Juliano. Ela fez amizade com o Henrique Juliano, porque o Henrique Juliano morava em Uberlândia. Ela é de Uberlândia, essa menina. O Henrique morou em Uberlândia um tempo, né? Mas isso é que ano que você tá falando? Hã? Isso é que ano? Ah, é. Quando o Henrique Juliano estourou, antes deles estourarem. 2012, então, por aí. 2011. Acho que 2012 ele estourou. 2010 e 2011. 2010. Não, 2011 foi. Ela fez amizade com o Henrique a ponto de dormir na casa do cara. E um dia ele descobriu que ela tinha roubado ele. Desse dia em diante, ela foi expurgada do meio. Ela sumiu do meio. Porque ela trabalhou em escritório. Nas maiores escritórias, nas maiores rádios. Porque ela tinha um grau de parentesco com namorada de empresário de artista. E a galera achou que tinha que dar moral pra ela. No fim, todo mundo... Quando aconteceu isso, todo mundo virou pra ela e marcam. Você tinha razão. E eu tinha mesmo. E aí, assim, eu gosto de mencionar essa história. Porque aí a galera começou a achar que ela tinha me dado o tiro. Tá, mas onde você tava no tiro? Pizzaria. Fui comer uma pizza. Tinha inaugurado a pizzaria perto de casa. Fui. E eu resolvi buscar a pizza. Ah, você não tava com ninguém. Tava com ninguém. Fui lá buscar a pizza. Tava eu sentado sozinho, esperando a pizza. Pronto. O cara chegou pra assaltar de capacete e tal. Tava com o celular na mão, põe o celular no bolso. Carteira em cima. Ele foi pegar a carteira. Eu peguei a carteira assim. Abri pra entregar o dinheiro pra ele. Pra ele não pegar meus documentos. Tanto é que eu nem uso carteira mais por causa disso. Eu tinha... Pra você ver a sorte. Eu tinha guardado um dinheiro no meu bolso da calça. Ele não pegou o dinheiro do bolso da calça. Pegou só o que tava dentro da carteira. E aí, do nada... Não sei se ele cismou porque eu tinha pegado a carteira. Antes dele sair, ele pegou a revólver e tirou. Ah, e tipo... Tinha um vídeo. Tinha um vídeo. Parece que sumiu esse dia. Eu tentei achar o vídeo e não achei mais. Ele, tipo, já tava indo embora e resolveu dar um tiro. Resolveu dar um tiro. E você não esboçou nenhum... Nenhuma... Não, aí na hora que ele deu um tiro... Vem cá com o seu braço aqui. É isso aqui, ó. Quando você vai tomar um tiro, ó. Nem dói, assim. É um peteleco. É um peteleco. Aí... Aconteceu nada. E foi aonde, tiro? Foi aqui, assim, ó. De bairro, cara, no subaco. É. Aí, foi assim, direcionando assim, ó. Foi... Ele tava em pé e eu sentado. Foi nessa rumo aqui. E não senti nada. Aí, de repente, começou a doer lá dentro, véi. A dor de aumentar, aumentar, aumentar. Falei, gente, aconteceu alguma coisa. Aí, que eu pus a mão na segunda vez. Aí, eu tirei a mão. Tinha um piquinho de sangue, assim. Falei, tomei um tiro. No que eu tomei um tiro... Tá, mas você viu ele dando tiro. Você só não sabia que foi o que aconteceu. Eu vi ele dando tiro. Não senti nada. Acho que não acertou. Aí, quando eu vi que acertou... Aí, eu peguei o celular. Liguei o 193. Comecei a falar que o bombeiro vinha. Mas a atendente lá do... Por sorte, tinha um vigia no posto. Que era dentro da loja. Que tinha num posto de gasolina. Que já tava fechado. Mas a loja tava aberta. O vigia do posto tinha chamado a polícia já. Polícia veio em questão de um minuto. Deu ter tomado tiro. A polícia chegou. E eu já tava deitado no chão, esperando. A polícia me pôs dentro do camburão. Aí, se você deitou, você sentiu o trem. Você consegue ir? Você consegue ir pro hospital? Você consegue segurar? Consigo. Eu fiquei segurando lá, até lá. Isso era 10h45. Eu só lembro, assim, de eu chegar no hospital. E a dor aumentar, aumentar, aumentar. Aí, eu comecei a não aguentar. E aí, lá no hospital, arrancar a roupa. Fiquei pelado e tal. Aquela coisa toda. Veio o médico, assim, enfiou o dedo no meu botão. Pra ver se tinha... Meu Deus! Se tinha alguma coisa sangrando lá dentro. Eu falei, não acredito que eu tô passando essa vergonha. E aquelas estudantes de medicina. Tudo novinho lá. E eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Quando eu só lembro de vir a máscara de oxigênio, 11h30 da noite. Que eu olhei no relógio, assim, 11h30 da noite. Aí, eu paguei. Quando eu abri o olho, 8h30 da manhã. E aí, meu peito já tava costurado. Eu tenho uma cicatriz, assim. Abriram. Tiveram que tirar um pedaço do meu intestino desse tamanho, assim. Porque tinha dilacerado umas partezinhas. E ficou por isso aí. Fiquei 11 dias no hospital. Pra recuperar. E tranquilo. Ah, então... Eu ouvi você sem camisa agora. E você tá... A cirurgia é do tiro. Cara, bom que ele revela. Você ouvi você sem camisa agora. É, mas ele chegou aqui em casa, você tava fedendo, tirou a camisa e foi lá. O que será que aconteceu, hein? Então, fica aí, né? Depois do... Fica... Fica... Ele já tomou as mãosada no botão. É, tomei uma dedada no botão lá no dia que eu tomei o tiro. Eu achei que esse corte que você tinha era da bariátrica. Bariátrica, hoje em dia, não tem mais. Antigamente, que era o corte? Hoje em dia, ela é por videolaparoscopia. Que fala? Vixe, mano. Videolaparoscopia. Que é o quê? Eles fazem quatro buraquinhos. Vem a câmera. E as tesouras. Então, assim, você não faz mais, você não... Credo. Agora que saiu o negócio lá de eu falando que eu tomei a dedada no botão. Olha lá. Aí, o videolaparoscopia, você vai fazer o corte. Marcão, o blog nejo, levou uma dedada no botão. Corte. Como vai ser esse corte? Aí, o... Senão, o YouTube não entrega, né? Aí, o... A bariátrica, hoje, você não fica com cicatriz. Você fica com quatro marquinhas só. Entendi. Ah, então... Bariátrica foi... Inclusive, o tiro foi em 2012. Fez 10 anos que eu tomei o tiro esse ano. E a bariátrica foi em 2016. Então, tem o vídeo? Tinha o vídeo. Não sei onde tá. Eu tenho salvo no meu computador. Então, dá um jeito de me mandar? Na internet. Na internet, não tá tendo mais. Mas eu acho que eu tenho lá em casa ainda. Me manda, porque aí... Eu realmente faço o corte do tiro. E eu coloco... Eu anexo o vídeo lá pro pessoal ver. É, vídeo da câmera de segurança do posto. Pô, já é uma curiosidade. Gente, se vocês verem lá... Não, não é o Marcão. É porque na época ele era uma bola mesmo, tá? Era gigantesco. É. 160 quilos. E aí, gente... E aí, gente...